Vivi os meus sonhos e o meu grande amor, nos seus braços, no seu calor, no azul do céu, no seu olhar, no seu beijo, no seu encanto, na sombra do seu sorriso, é onde eu desejo ficar, não quero jamais despertar desse amor, quero viver e jamais dizer adeus, quero morrer em teus braços de amor, meu amor, e guardar na lembrança o amor de um sorriso seu, quero viver as estações, primavera, verão, outono, inverno, a estação do amor, a recordação, guardar na lembrança, me apegar em você, abraçar você, e viver em você, o desejo de amar, o desejo de ser feliz de verdade, pois teu amor me conquistou, me pegou de jeito, me agarrou, me transformou nesse poeta apaixonado que hoje eu sou, encantado de amor, apaixonado por você, paixão, viver assim, com a cabeça na lua, com o coração em você, querendo que você seja minha, e o meu coração seu, eu e você, o perfume mais gostoso, o beijo saboroso, o amor, sem defeito nenhum, amor pra ninguém por defeito, uma mulher, minha mulher, minha amada, minha vida, minha prova de amor real, o amor da nossa cama, minha bandeira brasileira, meu amor surreal, meu anjo verdadeiro, meu apelo, a força do meu amor, da natureza, da rosa que não fala, que não fala, mas que entrega o perfume, que exala, do coração, da noite, da boca, que fala, que fala, vem, minha flor, beijar minha boca, vem beija-flor, e beija-me, beija-me amor, linda, minha princesa linda, com você sei que sou feliz, vou longe, nos encantos, no afago, de seu beijo, que longe desse beijo é um castigo, da vontade de rasgar minhas roupas, se você briga comigo, meu coração, fica acanhado, mas ainda assim apaixonado, e sem dizer nada, eu sigo o meu caminho, e vou seguindo assim, no rumo do seu coração, mesmo sabendo, que eu posso estar enganado, mas eu aposto, que não, porque o que eu sinto, meu bem, o que eu estou sentindo, na verdade, minha doce paixão, é que eu não sou nada, sem você, sem você, sem você, sem você, nada tem sentido, nem sabor, porque eu quero ver você, meu amor, eu quero ver você, minha linda, quero te levar na manha, meu dengo, meu cheiro, quero te assanhar, te fazer delirar, quero ver você, quero ver essa chama do amor arder, queimar, porque quando o nosso amor rola na cama, em qualquer lugar, a gente se delicia, minha moza, me abraça, me lambuza, com teu beijo, com teu cheiro, com teu sabor, amor, que hoje, eu quero beber, de uma vez só, a taça do seu amor, no lençol do nosso carinho, eu quero te ver desfalecer, de desejo, no nosso ninho de amor, amor, minha paixão, minha doce ilusão, porque fica aí longe de mim, me deixando aqui, sozinho, precisando do seu carinho, do seu beijo, seu abraço, e até mesmo seu denguinho apaixonado, então meu dengo, me assanha, me arranha, me morde, me beija, me chama de seu desejo, diz que quer gozar a vida, ser feliz, sem dizer nada, apenas sussurros gemidos, acanhados, acanhados, na vida, sem mais nada, sem sentido, sei lá, nenhum amor surreal como esse, eu me ajoelho diante de você, mas não pra pedir perdão, mas pra te beijar, te beijar, meu bem, eu me ajoelho, te viro de costas, tão natural esse amor, sei que às vezes sou cara de pau, vou falar assim, mas meu brotinho, essa paixão não tem fim, e você me ganhou, me pegou, e agora eu tenho que te pegar de jeito, você de mim não escapa, jamais, e pra você vou dar o devido valor e a devida atenção, Ah, meu amor, quando eu me envolvi com você, o amor me pegou, e eu sei que eu não te mereço, já sei disso, mas meu bem, nada mais importa, hoje tudo que eu faço é pra tê-la em meus braços, em meu quarto, e trancar a porta, dizer adeus, a solidão, e te dar o troco, pra que você me dê bem dado, um beijo apaixonado, me dê gostoso, vai, me morda, me abraço, esse beijo que me enlouquece, quero te ver livre, mas não livre de mim, livre pra ser mulher, minha mulher, minha musa, inspiradora, de minha poesia, meu amor, que me derreto a você em seus braços, ficar sem você, meu coração sente falta, eu não posso deixar tudo pra lá, porque eu não sou de guardar, pra depois o que eu posso fazer com você agora, e dizer de todo o meu coração, que te amo, e não vivo sem você, aliás, não sei como posso te amar tanto assim, é um amor infinito, não imaginava ser possível, capaz, que uma mulher como você, me provasse, e me fizesse querer te provar, ah meu bem, me deliciar, em teu seio sentir o desejo, eu sei que qualquer dia desses estaremos realizando o nosso sonho de amor e prazer, nessa paixão para sempre, e então meu denguinho, eu te provarei todos os dias, que se você é minha princesa, se tornará minha rainha, e então de poeta, me transformarei em seu rei, apaixonado, apaixonado por você, beijão minha vida, beijão bem gostoso, do seu mineirinho que te ama, que te deseja, que sente aquele arrepio, só de imaginar seu beijo, ah como eu te amo, meu doce desejo, essa declaração de amor, é toda sua, do fundo do meu coração, espero que goste minha vida, espero que deixe o seu joinha, e o seu comentário, e que confira, a sua inscrição em nosso canal, beijo gostoso e apaixonado, desse cara que te ama muito, do seu poeta, do seu mineirinho, te amo vida, 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 Amém.